Eu não consigo mexer essa mala, que droga! Depois de resolvermos isso, agora precisamos conversar sobre os segredinhos de mulheres de nossa família. Ai, meu irmão, eu estava ansiosa. Tell me. Eu não contei antes, porque a gente estava preparada para fazer um bom uso desse segredinho. Mas agora que você vai ter que arrepender, você precisa ter todas as armas para conquistar, Davi. E essa nossa arma de família é tão ou mais poderosa que o precedente da princesa Chalda. Não, 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 não. Esse segredo do Clown Potter é um segredo passado, menino.